Isso aqui vocês me perguntam todos os dias, mas é tipo, é todo santo dia, é todo dia, é todo dia, é todo dia Mas no meu TikTok tem todo dia, tem comentário me perguntando isso Oi, bichuchus! Bom, gente, hoje vim trazer um vídeo pra vocês, mais um vídeo respondendo perguntas Antes de tudo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Bom, antes de começar o vídeo, eu queria falar que eu estou irritada com o meu cabelo Porque ele não tá do jeito que eu quero, não sei Talvez seja a iluminação Sei lá, não sei Então ele vai ficar assim Mas eu vim responder mais perguntinhas Eu já fiz um vídeo assim, respondendo perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram E dessa vez eu vou fazer a mesma coisa, só que com outras perguntas, é claro Então eu mandei lá no Instagram Se você não me segue no meu Instagram, então Roberta, aparecendo aqui na tela É simples, então Roberta tudo junto, sem pontos, sem nada, entendeu? Só então Roberta E eu postei nos stories uma caixinha de perguntas Pedindo pra vocês mandarem perguntas pra eu responder em um vídeo do canal Eu já fiz um vídeo assim Se você ainda não viu, vai estar aqui nos cards Já tem dois vídeos no canal assim Mas eu vim fazer um outro, né? Porque sim, eu sei que vocês gostam que eu respondo as perguntas de vocês e tudo mais Então por que não, né? Bora lá Eu selecionei as perguntas, tirei print delas E eu vou respondendo aqui com vocês Com vocês A primeira pergunta é se eu gostei do resultado do meu cabelo Sim, sim, eu gostei muito, gente Porque, assim, se você não me conhece Se você nunca me viu Eu tinha meu cabelo Era com luzes E eu simplesmente pintei dessa cor Que eu não sei, não é vermelho, entendeu? Mas é essa cor aqui E eu pintei meu cabelo inteiro dessa cor Então sim, mudou muito O que eu falei no começo do vídeo Eu não tô gostando do jeito que ele tá agora, entendeu? De manhã eu tava gostando dele Eu não estou falando da cor Porque ele tá lindo, gente, sério Eu amei demais Eu amei demais o meu cabelo Ficou muito, 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 muito bonito Eu amei De um jeito Olha, olha que bonito que ele tá, gente Ele tá muito lindo, sério Muito lindo Então sim, eu adorei o meu cabelo Eu gostei muito do meu cabelo Não me arrependo de ter feito Tipo, nossa, ficou lindo Eu amo usar filtro do Instagram Ficar mexendo nos filtros, assim Pra ver, tipo, diferentes tons, assim, e tal É lindo, lindo, lindo Assim, o que eu tinha em mente Não era essa cor Não era exatamente essa cor Era um pouco mais pro vermelho mesmo Mas eu gostei do mesmo jeito Eu fiquei muito feliz com o resultado É provável que eu vá pintando, assim Tipo, quando eu for retocar e tal Porque eu vou ter que ir retocando Eu pintar do vermelho mais claro Do vermelho mais forte, assim Do jeito que eu queria Porque esse aqui é um vermelho mais escuro, entendeu? Não que eu não tenha gostado Porque eu amei, amei demais É que assim, na iluminação Quando tem uma luz perto O meu cabelo fica muito vermelho É que agora eu tô com a luz baixinha aqui Então ele não parece tanto Mas ele fica muito lindo também Eu amei Demais, demais, demais Ficou perfeito Eu vi que tinha um monte de gente Que queria fazer Façam Eu amei A segunda pergunta é Pretende fazer mais piercings? Bom, pra quem não sabe Eu tenho um piercing aqui na orelha Olha, eu só tenho esse Esse é o meu único piercing Que eu fiz ano passado Fiz ano passado Não lembro quando Mas eu fiz Minha mãe deixou e tal Isso aqui na orelha e tal Eu já vi Já tinha mostrado vídeo pra ela As pessoas fazendo e tal E assim Querer fazer um outro piercing Eu quero sim Mas a minha mãe deixar Daí já é outro ponto, entendeu? Eu quero fazer um aqui, ó Que aqui eu achava mais difícil ainda De deixar Mas eu quero mais aqui Porque aqui Ou aqui Mas eu quero muito um aqui, gente Eu quero um aqui Ficaria muito bonito, gente Sério Outra coisa Gente, filtro do Instagram é perfeito Eu pego filtro do Instagram Que tem piercing Essas coisas E fico vendo assim E fico imaginando Nossa, seria legal Se eu tivesse um piercing ali Seria legal Ficaria Nossa, top Só que a minha mãe não deixa eu colocar Porque é tipo um rosto assim Então ela não deixa Não deixa de jeito nenhum Pedindo na sobrancelha Também não deixa Não que eu faria na sobrancelha Eu acho que eu não faria Mas ela também não deixa E o que eu quero colocar aqui Não é aquele assim É o que tem as bolinhas pra fora Entendeu? Não sei explicar Mas não é o da argolinha Aqui eu quero que é a bolinha pra fora E aqui Ou uma bolinha assim Ou a argolinha Porque aqui Eu acho bonito a argolinha Mas aqui Acho que não Tipo assim não Só aquele que é assim pra fora Mas a minha mãe não deixa Ela não deixa de jeito nenhum E então Eu tenho que ficar Contentar Respirar Mas sempre ficar pedindo Entendeu? Porque uma hora vai dar certo Mesma coisa com o cabelo É óbvio que ela não deixou Pintar de primeira Mas A gente vai pedindo Assim Vai pedindo Vai pedindo E uma hora dá certo Bom A próxima pergunta é Tem medo Do seu cabelo Cair? Assim Eu fiquei com medo Eu vi pra vocês Fiquei com medo Porque isso aqui é química Né gente Eu passei tinta No meu cabelo inteiro Inteiro Teve gente que perguntou Se eu descolori O meu cabelo inteiro E não Eu não descolori O cabelo inteiro Eu descolori Só algumas mechas No meu cabelo Mas eu passei a tinta No cabelo inteiro Mas descolori mesmo Só em algumas partes Pra tinta ficar mais forte Em certos lugares do cabelo Entendeu? Mas não Eu não descolori O meu cabelo inteiro E sim Fiquei com medo Porque é química Então óbvio Poderia cair Mas o meu cabelo Foi forte E ele aguentou Outra hora Que eu achei que ia cair Gente Que eu achei que O meu cabelo Ia ficar horrível Foi quando eu lavei Meu cabelo Pela primeira vez Né? Sem ser no salão Né? Quando eu lavei Depois de ter pintado Nossa gente Vocês não tem noção O cabelo fica horrível Na água Quando você joga água Assim no cabelo Ele fica duro Mas ele fica duro Que você não consegue Mexer Você não consegue Ensabuar Entendeu? Eu tinha que passar Shampoo Assim pra conseguir Mexer nele E ele ainda Tava duro Daí quando eu passei A máscara Assim nele Daí ele fez Ficou hidratado Assim Eu fiquei Tão aliviada Gente Vocês não tem noção Mas eu fiquei Muito aliviada Porque eu pensei Que o meu cabelo Ia cair tudo Eu pensei Que ele ia quebrar Todo ali no banheiro Enquanto eu tava Tomando banho Eu tava com muito medo Mas não era nada Depois que eu passei Condicionador A máscara Assim Ele ficou Tipo lisinho Assim Ele ficou Muito hidratado Mas Quando eu passo a água Pra enxaguar Ele Nossa Parece que Gente Parece que vai quebrar Mas não quebrou Ainda bem Obrigada Deus Obrigada Mas eu pensava Que ia cair sim Mas não caiu Só que Isso depende de cabelo Pra cabelo Né gente O meu cabelo Pode ser mais forte Que o seu Ou mais fraco Que o seu Então depende Se o seu cabelo For muito fininho Daí eu acho que cai A próxima pergunta É sobre o meu quarto Como foi dividir o quarto O quarto novo Com a sua irmã Prefere assim Ou preferia Quando você tinha O seu próprio Bom Né Pra quem não sabe Eu me mudei Eu morava em Paranaguá Antes do Paraná E agora eu moro em Americana Em São Paulo E na Na minha antiga casa Eu tinha um quarto só meu E agora eu tenho que dividir Com a minha irmã Pra quem não conhece A Raquel É minha irmãzinha de 4 anos Minha irmã mais nova Entendeu E eu divido o quarto com ela E tem muita gente Que acha que esse quarto Aqui é só meu Mas é meu e da Raquel Só que a Raquel Quase não fica aqui Então Por isso que as pessoas Acham isso Mas Assim gente Não fez muita diferença Pra mim Porque Quando a gente morava Lá na outra casa Eu já dormia A Raquel já dormia No meu quarto Porque ela tem medo De dormir sozinha Então ela dormia Colocava o colchão No lado da minha cama Todos os dias Entendeu Ela dormia no quarto comigo Todos os dias A gente já não dormia Na mesma cama Mas a gente dormia Juntas todos os dias Então até que pra mim Não foi tanta diferença Porque aqui A única diferença É que agora eu durmo Na mesma cama que ela Isso me irrita um pouco Sim Me irrita um pouco Por quê? Porque a Raquel Simplesmente Ela começa a dormir assim E acorda assim Entendeu Então quando ela acorda Eu tô quase aqui Caindo da cama Pra quem não sabe A Raquel dorme lá no canto Porque a Raquel Tá ocupando Todo esse espaço Aqui da cama Tudo isso aqui Ela tá ocupando Porque ela tá dormindo Desse jeito E não assim Entendeu Então isso é muito chato Eu falo assim Eu ir com a Raquel Quando a gente vai dormir Eu ir com a Raquel Lá no canto Mas de manhã Ela já tá aqui Gordada em mim Ai gente Sério Não Não Ela dorme assim Eu acho De noite Ela faz assim Quando ela tá dormindo Porque não é possível Ela se mexe demais Ela se mexe muito Ainda Eu nem dormi ainda Sabe Eu tô mexendo no celular Assim Eu olho pra ela Ela já tá Se virando Claro que ela não tá Ainda assim Virada pra cá Mas ela já tá se virando Gente Sério Essa é a única parte Que é Ó Top Próxima pergunta Gente Vamos lá Uma pergunta um pouco polêmica Não é tanto assim Porque vocês sempre me perguntam E eu já respondi Essa pergunta Outras vezes Aqui no canal Mas Mas Olha lá Perguntaram Se eu sou bebê Ah Sim Sim É isso Sim gente Tem gente que não acredita Tem Mas sim Eu sou bebê E não é zoeira Eu realmente sou bebê Nunca vejo Estamos aqui intacta É isso mesmo Ai ai Próxima pergunta é Você já assistiu Quantos animes E quais são os animes? Eu anotei E eu assisti Já Assim Não assisti muitos não Eu assisti Um Assisti seis animes Tipo Completos assim Foram seis Que são The Prompt's Neverland Eu assisti a primeira e segunda temporada Kamiga Kill Death Note Kakegurui Eu assisti o que tinha pra assistir As outras temporadas Eu não assisti Your Name Que é um filme E tem Kuxin Pan Que eu só assisti a primeira temporada Porque não tem a segunda Mas assim Se for pra falar O que eu comecei Eu já comecei Um cinco também Só que tipo Comecei só de primeiro episódio E fiquei com preguiça De assistir o resto Hoje Eu comecei Ah, tem um Nanatsu no Taizai Que é Os Sete Pecados Capitais Eu comecei A assistir uns sete episódios Eu acho Uns dez Sei lá Mas eu fiquei com preguiça De assistir Porque são muitas temporadas E eu acho que eu não consigo Assistir anime Muito longo E outro Que eu comecei Hoje Foi Banana Fish Ai meu Deus Esse eu tô ansiosa Pra terminar Fiquei Meu Deus Gente Eu fiquei assim Mas eu tô com medo Ao mesmo tempo Porque todo mundo Sempre que toca No assunto Banana Fish Se vocês falam Nossa, eu cheirei muito No final Nossa Eu estou com depressão Depois do final Então Sei lá Mas eu quero assistir Quero terminar logo Porque eu comecei Então eu quero terminar logo Sério Real Preciso Parece ser muito legal Pelo que eu vi É legal, né A próxima pergunta é O que te fez mudar A sua vibe? Bom Muita gente pergunta isso Minha vibe O meu estilo Gente Eu acho que é a quarentena A quarentena A quarentena Mudou todo mundo Então Mudou também Ficar preso dentro de casa Mudou muitas coisas Tanto boas Tanto ruins E daí É isso eu acho Ah gente Porque tipo Na quarentena A gente mexeu mais no celular Constantemente A gente ficou mais no TikTok E o TikTok Influencia as pessoas Então acho que isso também Sei lá Eu sou muito influenciável Então talvez seja isso também E agora a última pergunta Talvez um pouco polêmica também Porque isso aqui Vocês me perguntam Todos os dias Mas é tipo É todo santo dia É todo dia É todo dia É todo dia Tem No meu Instagram Tem menos Mas no TikTok É todo dia Pode ter certeza Se não Se não No meu Instagram Não for todo dia É toda semana Mas no meu TikTok Tem Todo dia Tem comentário Me perguntando isso Ó A pergunta não é exatamente isso Mas tem a ver Você se incomoda Com as pessoas Duvidando Sua sexualidade Bom Eu falo que sou hétero Eu sempre falei que sou hétero Mas tem muita gente Que não sabe Muita gente Que pergunta Ou muita gente Que acha que eu não sou Então Assim Não me incomodo Não me incomodo mais Não é que eu me incomodo Nunca me incomodei Tipo Ai meu Deus Ai gente Por favor para Não Eu ficava tipo Ai Por que vocês estão Perguntando isso Mas agora sim Agora sim Tanto faz Entendeu Eu tô bem Sei lá Eu não ligo Eu acho legal até Porque Até gravei um vídeo No TikTok Quando vocês me perguntaram Né Claro A minha sexualidade Perguntaram se eu era LGBT E daí eu respondi Fiz um vídeo Respondendo Em vídeo No TikTok E falei lá Que eu não era E tal E muito obrigada Pela galera Que me chama E tal Porque Eu falei assim Pelo que eu sei Gay é um elogio Então Muito obrigada Gente Mas assim Não me incomodo não Entendeu Se algum dia Se eu me descobrir Outra sexualidade Eu venho aqui E falo pra vocês Entendeu Falo lá no Instagram Sei lá Onde eu vou falar Mas daí vocês vão ficar sabendo Entendeu Mas não Não me incomodo não Pra mim já tá normal E sei lá Tanto faz Mas Foi basicamente isso Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o like Se inscrevam no canal E ativem o sininho das notificações Pra não perder os próximos vídeos Que virão no canal Que estão vindo novidades Estão ansiosos Que vai no final de semana chegar Porque vou gravar um vídeo Com a galera aí Então Se vocês ainda não me seguem No meu Instagram Porque é lá que eu passo Essas caixinhas de perguntas Pra responder em vídeo com vocês Vai tá aqui É então Roberto é super fácil Me sigam lá E é isso gente Um beijo Tchau 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 Tchau